Galera, tudo bem? Estava filmando e a beijafru chegou bem na hora. Todo mundo conhece banana, mas não essa aqui. Essa aqui se chama banana abacaxi. Não sei se vocês já ouviram falar. É só aqui em casa que tem dela, nessa região aqui. Ela dá um cacho de banana, no mesmo pé. Ela dá um cacho de banana e do outro lado assim dá um abacaxi. É do mesmo pé. Chama banana abacaxi. E o gosto dela, o mesmo gosto de abacaxi maduro. Vocês aí conhecem? Quem conhece, deixe nos comentários aí para mim. Ver aonde existe dela. Porque eu sei que em poucos lugares aqui no Brasil que tem. É banana abacaxi. Em alguns lugares, eles falam até que é abacaxi mesmo. A banana madura, descasca, é o cheiro de abacaxi. Bota na carne, passar no churrasco ali. É como se fosse abacaxi. Comenta aí se vocês conhecem essa banana. Dá um pé só, dá um cacho de banana e um abacaxi no mesmo pé. Comenta aí se vocês conhecem ou não. Para me saber se em outro lugar do Brasil aqui tem dela. Porque é a centros de fora. Bem lá da Austrália essa banana. Banana abacaxi. E aí E aí E aí E aí Obrigado.